Olá, Matheus. Bom, meu nome é Matheus, eu tenho 41 anos, sou bancário, treino Karatê desde 2002, sou faixa preta, primeiro dano. O Karatê pra mim é uma arte marcial. Uma arte porque permite que eu busque um equilíbrio entre corpo e mente. E marcial porque me dá o espírito de cabelo que nunca desiste. Obrigado.